E aí, meu nome é André, tudo bem pro lado de cá, espero que esteja tudo bem do lado daí, e eu lhes trago Agent Roswell. E sobre o Caborges, é um jogo de tiro em primeira e terceira pessoa e se passa em 1969 nos Estados Unidos. Você é um agente que trabalha para uma agência governamental secreta, e sua tarefa é investigar e ajudar a impedir uma invasão alienígena. Ele foi desenvolvido pela Brew Horizon Studios, e mais informações estão na descrição desse vídeo. E ajuda a nós, inscreva-se, dê seu like, seu salve, isso ajuda muito, meus amigos, ajuda a alcançar mais pessoas e fortalecer o canal. Então, separe a pipoca, fique confortável, e vamos lá. Novo jogo? Vai esperar carregar, né? O que é isso? É uma abertura ou já é nóis, já? Parece que a gente tá numa base aí, né? E parece que a gente tá sendo invadido aí por alienígenas, é isso? Os alienígenas estão observando ali. Não sei, né? Vamos ver se é isso mesmo. Isso aqui tá chegando alguma coisa ali. Eu não sei o que que é no cabotis. Mas não é nóis, não. Achei que era a gente aqui que tinha que controlar, mas não é, não. Ele ainda tá observando alguma coisa ali. Eita lasqueira. Ah, tem um guarda ali. É nóis esse guarda aqui. A WSD corre, né? O shift corre. A torre. A torre. É nóis o F. Vamos embora do nosso jeep aqui. Meu Deus, o que que acabou de... Agora tá pedindo a gente dirigir até... É... A estação ali de energia. Vamos lá, né? Nossa senhora. Esse carro nosso é muito doido, meus amigos. Agent Roosevelt. 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 O que que é isso, cara? Tem um ET ali. Tem um ET ali, cara. Como assim? Sai doido correndo. Tem um ET aí. Tá matando a gente aí, meu Deus do céu. Eita lasqueira. Nossa, nós bugou tudo aqui, nosso carro. Ixi, Maria. Que isso, cara? Ai, deixa eu descer desse carro aqui que a gente bugou tudo, cara. Ei, meu Deus do céu. Bugou tudo, bugou geral. Que cabose de jogo é esse, meus amigos? Aqui é a nossa base, né? Aqui é a nossa base. Ah, vamos lá, vamos lá. Ai, meu Deus do céu. Olha lá, tá mandando a gente ir lá, ó. Naquele lugar. Vamos lá. Meu Deus. Que cabose de jogo é esse? Agent Roosevelt. Roosevelt. Ai, meu Deus. Tamo indo, né? O duro que a gente não tem nenhuma arma aqui, né? Vê aquele tanto de alienígena lá. Só se lascou aqui. Vambora. Tamo chegando no local lá. Vamos ver o local do acidente, o que aconteceu. Pô, não entendi, cara. Como assim? Cheque. Ah, isso aqui é... Pra gente ver os botões ali. Mandou apertar o F1 pra gente ver os botões. Tem uma nave ali. Vamos lá ver aquela nave lá. Oh, meu Deus do céu, cara. Vamos lá ver o que tem naquela nave lá. Oh, louco. Ele tá saindo um monte de nave, da nave lá, ó. Uma loucura aquilo lá. Que isso, cara? Que isso? A gente foi abduzido aqui. Meu Deus do céu, cara. Olha lá. Olha lá. A gente tá sendo abduzido. Meu Deus do céu, cara. Que cabose de jogo é esse? Ai, meu Deus do céu. Olha lá. A gente apareceu numa nave aqui, cara. Vamos abduzidos aqui. Os alienígenas. Olha o alienígena ali. Ele vai fazer experiências com a gente agora. Meu Deus do céu, cara. Ah, meu Deus do céu. Gente, eu sou abduzido. Eu não quero ter que harina, cara. Ei,才. O que é que é um alienígena? É o que é esse? É o que é que é isso? O que é isso, cara? Aqui tem um union. É o que é esse descer. O que é que é esse, cara? O que é isso? Bem, sabe o que é isso que é isso? É o que é isso que é isso que é isso que é isso. o agente rooswell ai ai e apertar start aqui ah tá atende o telefone é nóis aí Olá agente rooswell eu sou a secretária francis eu espero que seu novo office suit suas necessidades UFO ativita está no ar devemos investigar qualquer reportes que você recebe por favor olhe isso no seu terminal computador eu vou estar em contato boa sorte boa sorte e agora o que que nós temos que fazer computador ai ai a gente escolhe a missão que a gente quer ali carregando ai vamos ver para onde a gente vai agora olha aqui agora a gente apareceu com nosso carrão olha a gente ai olha o barulho desse carro 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 vamos embora olha o barulho do jogo ai olha o mapa do jogo ai é muito doido cara olha o barulho desse carro ai ai meu Deus do céu olha o ZT ali olha o ZT ali olha o ZT tirando nós ali corre cara corre que o ZT é doido ai 18 pula ai dentro quando é a nossa arma cara tem arma aqui tem arma aqui esse cara isso cara o cara ele carrega isso ai logo senão vai morrer ela vai morrer é o F a gente pega bala a gente pode pegar arma ou não matamos aquele cara lá e carregamos aqui que cabose de jogo é esse cara pet o F para ativar aqui eu acho que tem vidinha que é onde ele escarandar velho pegar vidinha comente meus amigos que vocês estão achando aí do caboges Edith Roosevelt Roosevelt né esse seu comentário aí é muito importante para nós meus amigos e ajuda a nós inscreva-se deixe seu like seu salve isso ajuda a alcançar mais pessoas e fortalecer o canal no YouTube que isso cara bem tranquilo mano o cara parece que tá cagado né velho olha lá o jeito de ele andar e agora e agora nós sempre que aonde eu sei lá tem um barulho de um não vou pegar esse carro velho dele não vou pegar um fusca agora vou pegar um fusca agora meus amigos vambora aqui que nenhum doido é um fusquinha é um fusquinha aqui meus amigos que isso cara que 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 a bode de jogo é esse meus amigos vamos desligar essa lambança vai dar uns direitos autorais muito doido isso aí vambora vambora que que a bode de jogo é esse a gente tá chegando a cidade que nossa fusquinha doida aqui chegamos aqui agora eu vou descer aqui porque outra vez eu parei muito perto veio aqui os caras dando tiro em nós pra tudo quanto é lado esse cara aí tá cagado velho esse cara tá cagado olha esse carro aqui olha o que é isso aqui tem uns caras aí hein qual que é parceiro a camiseta do Brasil aí eu tô dizendo cara a camiseta do Brasil aí é nóis parceiro é nóis a camiseta do Brasil é nóis aí meus amigos só que esse jogo é brasileiro eu não sei falar meus amigos não sei se é mesmo se for eu não sei não sei se esse jogo é brasileiro opa ET aqui é só um tiro na cabeça esse ET safado tem mais outra ali ele tá fugindo ele tá fugindo cadê ele cadê o cabeçudo vem cá ah lá ele tá correndo lá o cabeçudo lá ó vem cá cabeçudo do papai oh meu deus do céu cabeçudinho do papai cadê o cabeçudinho do papai oh meu deus cadê ele não sei lá o cara sumiu velho ele sumiu vamos pegar nosso fusca de novo aqui olha ele é todo estiloso tem fusca aqui tem tudo cara agora tá mandando a gente ir naquele ponto verde ali vamos lá será que esse jogo foi desenvolvido por brasileiros? eu não sei meus amigos não sei mesmo mas tinha um maluco ali com a camiseta do Brasil ali opa eita lasqueira cara que cabuagem de jogo é esse meus amigos vambora vambora só sei que tem uns tem umas naves aqui ali ó ah meu deus vamos lá chegamos aqui no local aqui ahn ahn to pedindo pra gente subir ali vamo lá ver o que tem ali A gente pode pegar o avião aqui? Acho que não, acho que não Acho que não pode pegar não Que isso, cara? Que isso, cara? Ali, chegou um ET ali, ó Chegou um ET ali Só sei que ele tá com pouca bala, isso eu sei Aí, ó, outra aqui, ó Por que que tá atirando aqui nesse carro aqui? Não tô entendendo Ah, tem uma arma do ET aqui em cima aqui, meus amigos Eita, lasqueira Acho que a gente tem que destruir aqui as Acho que a gente tem que destruir aquelas naves lá, ó Ai, ai O futuro que a gente tá com pouca bala, né? A gente tá com pouca bala Vamos pegar o revolvinho aqui Vamos pegar o revolvinho aqui Que o revolvinho a gente tem muita bala O cara, esse cara tá cagado, velho Olha onde ele vai andar aí, ó Que isso, parece que tem um trem andando atrás da gente aí Ninguém vai me ajudar aqui, é só eu e eu Eu e o cagado Vamos lá Olha, 100% Ah A nave ali tá dando, metendo bala ali Olha os abduzinhos nas vacas ali, tudinho Olha os abduzinhos nas vacas lá, ó Que isso, cara Que que a bode de jogo é esse, meus amigos A gente caiu Que isso, a gente ficou trancado pra cima aqui, meu Deus E aí A gente tinha que ter pegado uma Eu vi uma, um, 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 nessa Míssil lá, tinha que ter pegado dele, né? estamos sem bala só que a gente não acha bala aqui não os bichos tava abduzindo as vacas ali cara eu quero ver como é que vai achar a bala no pasto aqui no ar lá abduzindo as vacas e vai acabar a bala nós não vamos matar esse cara aí não vai dar conta vamos voltar para a base vamos voltar para a base vamos voltar para a base que lá na base pode ter bala ah tem uma cidade ali ali ó é uma cidade ali os e-t tá querendo dominar a cidade também ela ó é isso cara aqui ó tem bala aqui ó e a gente não dá conta de pegar é um pedaço de pau aqui velho eu quero pedaço de bala eu quero bala velho é um pedaço de pau aqui tem vidinha e os caras galera tá tudo aí só tem vidinha aqui não tem bala velho como é que a tem muita munição ali ó e muita munição ali e vamos vidinha e chamar e agora vocês estão lascados e agora vocês estão lascados vou derrubar aquele aquela nave do e-t ele ó não corre não não corre não é polícia para tudo quanto é lado o povo tá desesperado o que que está acontecendo olha lá tá levando um carro aquele aquele aquela nave daquele e-t lá e aí gente usa o que cabode de jogo é esse meus amigos vamos lá meu filho e não tá muito longe ainda tá muito longe que isso cara um caminhão passa por riva de nós aí olha ele tá fugindo e ele tá fugindo o caro ou ou a nave ali indígena cara e lá vai abduzindo aí sai fora e se você que deixa tava abduzindo nós e tá querendo abduzir nós ainda aí o cara não vai dar conta ai meu deus do céu acertou nós e acertou nós cara e é uma guerra alienígena meus amigos o bagulho aqui ai derrubamos 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 a nave e já era tá pegando fogo em tudo carro dentro em cima da nossa cidade aí cima da da nossa cidade vidinha meus amigos mais informações sobre o cabodes é gente russell está na descrição desse vídeo caso você se interesse no cabodes né tá tudinho para você na descrição e ajuda nós inscreva-se de seu like seu salvo isso ajuda a alcançar mais pessoas e fortalecer o canal no YouTube então é isso aí meus amigos espero que vocês tenham gostado de mais esse que cabodes de jogo é esse um grande abraço a todos e até a próxima valeu é mais tamo junto E aí E aí E aí